Eu já vou te mostrar o relato do Marcelo Uchoa. Marcelo Uchoa, ele foi jornalista da Globo por várias décadas. A Globo começou, nos últimos dois, três anos, a demitir todo mundo que é de esquerda lá na Globo. Foi Chico Pinheiro, Casagrande, assim, tantos outros. Ele é o... Marcos Uchoa. Ele é um dos que foi também demitido e ele agora é pré-candidato a deputado federal. Ele tava lá. Aí ele fala, com o relato dele, fica claríssimo que os homens eram pagos pelo deputado pra fazer o que fizeram. Vamos lembrar aqui, pra expor a foto? Esse aqui é o deputado Rodrigo Amorim, ó. Tá ele aqui, ao lado do criminoso condenado Daniel Silveira e o governador Witzel, que depois tava... Witzel ficou um tempo, quando brigou com o Bolsonaro, tentando pagar de... Não, mas eu sou a favor da paz. Tá aqui, ó. Eles tão quebrando a placa da Maria L. Franco. Eu já falei aqui algumas vezes, mas faz muito tempo. Eu vou repetir. Quando você quebra uma homenagem feita a uma pessoa que foi brutalmente assassinada, você tá, na verdade, incentivando que mais crimes como esse aconteçam. Você tá incentivando os assassinos. Tá falando, parabéns, assassinos. Que bom que vocês mataram essa pessoa. E essa pessoa não é digna de homenagem alguma. É isso que tão fazendo. Tentando apagar a história da Marielle. É isso que tão fazendo aqui. E pra quem acha, ah, mas talvez eles tenham se arrependido. Não. Não se arrependeram. Tá aqui uma foto dos dois bandidos. Aqui, ó. O Daniel Silveira enquadrou a metade da placa da Marielle que eles quebraram, ó. Aí, quando ele enquadrou, foi lá o outro bandido tirar foto com ele. Esse aqui é o Rodrigo Amorim. Aí eu vou te mostrar aqui os vídeos. Você vai reconhecê-lo nos vídeos. Antes, ah, antes pra que você saiba bem a carinha dele, tá aqui ele com o Queiroz. O Rodrigo Amorim, assim como o Daniel Silveira, eles são da polícia e são ligados às milícias. Talvez por isso ele esteja desesperado com a iminência do Freixo de se tornar governador. Porque o Freixo, pra quem não sabe, ele foi presidente da CPI das milícias quando ele era deputado estadual, há mais de 10 anos atrás. E ele prendeu vários milicianos. A única vez no Rio de Janeiro em que as milícias estão subindo. O número de milicianos no Rio de Janeiro está subindo. A única vez em que eles caíram, tanto em rendimento como em número de milicianos, e aumentou o número de milicianos presos, foi depois da CPI das milícias que o Freixo presidiu. Então eles têm pavor do Marcelo Freixo. Aí aqui eu vou mostrar um dos vídeos, aí você reconhece aqui, olha aí. Estamos agora na Praça Sastreira, uma grande provocação do bolsonarista. Os bolsonaristas aqui impedindo a gente de andar com nossos candidatos. Vamos estar na luta, Lula, Lula, Lula. Eles simplesmente fecharam a passagem e falaram, daqui vocês não passam, vão embora, aqui não é lugar pra vocês. Começaram a xingar e tudo mais. Tem aqui um outro vídeo, que é o vídeo que mais viralizou nas redes, que é esse aqui, vou te mostrar. Tá aqui o bandidão, o deputado, que pagou os capangas armados, tá aí. Rodrigo Amorim, aqui ó. Seu militante agrediu aqui, deputado, seu assessor acabou de agredir algumas pessoas aqui. Esse aqui ó, seu assessor acabou de agredir. Só viva aqui, só viva aqui, só viva aqui. Vá aqui ó, vai pra seu lado, ó o viva a direção. Seu militante agrediu aqui, não é lugar pra gente. Não é lugar pra gente, não é lugar pra gente. Não é lugar pra gente. Tá aqui ó, esse velho, você é quem, não te interessa, seu lado, xingando e tudo mais. E eles impediram a passagem e o Freixo teve que ir embora do local. Teve que ir embora, porque tem 10 homens armados lá, milicianos. Ele sabe que ele é odiado pelas milícias, teve que ir embora o Marcelo Freixo. Aí, tá aqui o, eu vou mostrar aqui o retrato do, o relato do Marcos Uchoa. Eu vou mostrar, um segundo. Ó, eu vou mostrar aqui, quem quiser ler, pausa aí pra ler. Aqui a primeira parte. Tá ruim, o celular fica espelhando, né? Então eu vou ler. Eu cheguei de metrô na Praça Sã Espenha, na Tijuca. Encontrei um amigo e procurávamos outras pessoas que iam apoiar a campanha do Marcelo Freixo. Aí ele diz, vimos um grupo grande e fomos pra lá inocentemente conversando. Distraídos, não notamos que era um grupo estranho. Só homens, fortes, grandes. Nenhum adesivo, camiseta ou bandeira. E aí aconteceu o que eu creio que seja o Brasil real. O Brasil real é isso que ele vai falar agora. Um desses homens se aproximou de mim gentilmente e disse, vocês vieram pro Freixo, né? Não é aqui não. É lá do outro lado, naquela esquina. Agradecemos e fomos pra lá. Quando encontramos a nossa galera, e pouco depois começou a caminhada pela feirinha, já com o Freixo, o grupo dos fortões, já com o candidato bolsonarista à frente, Rodrigo Amorim, começou a nos seguir. Queriam confronto e não sossegar até que a gritaria, os dedos na cara e as provocações começaram. De um lado, pessoas cotidianas, homens, mulheres, jovens e idosos. Do outro, uma tropa de choque que recebeu grana, claramente pra cumprir um papel, um teatro de polarização completamente artificial. Existem dois lados, sim. Mas se os bolsonaristas precisam contratar brucutus pra fazer campanha, eles serão surrados nas urnas. Afinal, quem acha um bom mundo assim? Quem acha que o mundo assim é bom, né? O fortão que foi gentil não acha. Tava ali ganhando sua grana emergencial. Aí fala, mas a essência dele é boa e acredito na maioria de nós brasileiros. Aí ele põe uma foto aqui de como tá o evento antes. O Freixo conversando com o pessoal, tudo mais, o evento pacífico, e aí chegam os brucutus. Então, segundo ele, ele se dirigiu ali e um dos homens foi extremamente gentil. Falou, não, tô ali, ó, vai ali. Mas logo depois você viu como estavam os brucutus do Rodrigo Amorim, agredindo, falando, tudo mais. Aí eles mesmos gravando, por quê? Porque nas redes sociais bolsonaristas, que o gabinete do ódio faz isso circular muito, eles vão dizer que quem começou a provocação foram os petistas. Sendo que o evento do Freixo foi pacífico, não tinha ninguém armado, o evento tava marcado há algum tempo. E eles foram lá única e exclusivamente pra impedir o evento. Só pra isso. Pra fazer isso e gravar os vídeos e tentar disparar essa narrativa. Por quê? O Bolsonaro está desesperado com o fato de que cada vez mais se fala na mídia sobre violência partindo do lado bolsonarista. Então ele precisa criar factoides pra dizer, não, nós também estamos sendo agredidos. Hoje as redes bolsonaristas estão mostrando, eu não sei se é um vídeo, é um vídeo, claro, mas eu não sei se é pra um filme, se é pra uma série, o que que é. Alguma produtora, que eu desconfio que seja bolsonarista, fez um vídeo do Bolsonaro sendo morto levando uma flechada. É um vídeo bem mal feito. Vou te mostrar. Olha, um dos vídeos tá circulando muito no TikTok, mostra o Bolsonaro, ele levou uma flechada numa motossiata. Aí eles estão colocando isso aqui, ó. Olha esse vídeo. O vídeo circula, eles colocam um vídeo. Qual foi essa produtora? Aí estão xingando o Lula, falando que é coisa do Lula. O PT quer matar o Bolsonaro. Olha o discurso de ódio da esquerda. Olha, mas eu tenho, eu tenho certeza que esse vídeo foi feito por bolsonaristas só pra criar factoides. Aí, quando você fala, não, Tiago, talvez não tenha sido bolsonarista. Tá aqui, ó, outra foto. Aí eu vou te falar por que que parece coisa do bolsonarismo. Primeiro, esse vídeo só circulou nas redes bolsonaristas. Eu não vi ninguém de esquerda. E olha, eu sigo mais de mil pessoas no Twitter, sigo também quatro, cinco mil no Instagram. Eu não vi ninguém na esquerda publicando nenhuma dessas fotos ou desses vídeos. Só circulou nas redes bolsonaristas, ó. Por exemplo, esse vídeo que eu tô te mostrando é do Hélio Lopes. É o Hélio Negão, que é o negro de estimação do Bolsonaro. Ele tem um gay de estimação, né, que é o maquiador da Micheck, e tem um negro de estimação. Porque pra ele, esse pessoal não é gente, então ele tem como se fosse de estimação mesmo. Aí, saiu, aqui, ó, Terra Brasil Notícias. É um daqueles sites que tava inventando que eu era investigado pela Polícia Federal. Bom, talvez não seja invenção. Ministério da Justiça vai apurar vídeo. Quer dizer, agora eles abrem uma investigação pra apurar discurso de ódio. Tá aqui a mensagem direto do Twitter do Anderson Torres, o ministro da Justiça, dizendo, Olha, quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler pra você, ó. Circulam nas redes fotos e vídeos de um suposto atentado contra a vida do presidente Bolsonaro. Produção artística! Estamos estudando o caso para avaliar medidas cabíveis e apurar eventuais responsabilidades. As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado. Eles mesmos produzem, eles fazem o factóide, aí eles colocam na rede bolsonarista. Pra quê? Pra estimular o ódio contra a esquerda. Pra falar, tá vendo? Eles é que são ódio, a gente tem que reagir. Aí essa reação acontece como? Por meio desses atos de violência como o do Rodrigo Amorim. A ver aí os próximos passos. Peço que você se inscreva no canal. Vamos continuar indo pra cima dessa corda já, porque nós venceremos. Falou!